O Internacional já prepara a volta do zagueiro Rodrigo Moledo, que sofreu uma grave lesão no início desse ano de 2021 e nos próximos treinos já pode aparecer fazendo atividades com bola com os demais jogadores. Ainda assim, existe uma preocupação com a demora que a recuperação de Moledo pode ter, mas existe também uma esperança. Existe muito mais chance hoje de Rodrigo Moledo ser aproveitado do que no início dessa temporada. Eu explico tudo aqui no Adupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos falar sobre Rodrigo Moledo, porque eu sei que esse é um vídeo que muita gente me pede, muita gente me pergunta como é que está a situação do zagueiro do Internacional. E eu tenho boas notícias e algumas notícias que pode deixar o torcedor não descontente, mas assim, vamos ter um pouco de cautela com o Rodrigo Moledo, tá? Antes disso, eu aviso que esse vídeo é um patrocínio da OneXBet. A OneXBet é a maior bookmaker de apostas da América Latina. Os caras são parceiros do Barcelona, são parceiros do Liverpool e mais do que isso, lá você pode apostar nas mais diversas ligas do mundo. Hoje, por exemplo, tem jogo do Campeonato Brasileiro da Série B, o Havaí recebendo o Vasco em Florianópolis. Vale a pena fazer uma fezinha nesse jogo. O Vasco não está tão bem assim, o Havaí até que está bem, tem um bom time. Joga no Havaí, joga no Havaí que é garantido. E mais do que essa barbada, a dupla, ela te dá dinheiro, irmão, é isso aí. Porque se você se registrar no site da OneXBet e usar esse cupom aqui, OneXdupla, 1Xdupla, a gente te dá o dobro do seu primeiro depósito. Se você depositar 10, a gente te dá mais 10. Se você depositar 20, a gente te dá mais 20. É a barbada que a dupla te dá aqui. Então, corre para a OneXBet para fazer uma fezinha e dar essa brincada também junto com a gente, beleza? Senhores, Rodrigo Moledo. É bem possível que nas próximas atividades, nos próximos treinos, o Rodrigo Moledo apareça treinando com bola no CT Parque Gigante com os demais companheiros. Ele está na reta final da fase da transição, que nada mais é do que a preparação dele depois que ele saiu do departamento médico para treinar com bola, para treinar com a comissão técnica, com o Diego Aguirre, com o Fernando Pinatares, com o Rua Verzesi, a turma que comanda as atividades técnicas no Internacional. E isso vai acontecer de uma maneira gradual e lenta. E é o primeiro detalhe que eu trago para vocês em relação à volta do Rodrigo Moledo. Ele se machucou em janeiro desse ano. Vocês lembram da partida contra o Ceará, onde ele teve um choque com o Marcelo Lomba? Inclusive, depois daquela partida contra o Ceará, ele jogou uma partida contra o Goiás com o joelho machucado, relatou dores e aí o pessoal foi lá e viu que ele tinha uma ruptura de ligamento. Uma lesão seríssima. Ele passou por um procedimento cirúrgico e a previsão de volta dele era para esse mês de setembro. E, de fato, deve acontecer nesse mês de setembro a volta dele, as atividades com bola, ao início da preparação técnica no Internacional. Só que existe uma preocupação dentro do Beira Rio. Não é bem uma preocupação, mas é uma realidade, um realismo. A direção do Inter, a comissão técnica do Inter, sabe que não vai ser tão fácil assim que o Rodrigo Moledo se recupere e volte a atuar em alto nível. E é bem possível que ele tenha problemas parecidos com o que teve o Paolo Guerreiro na volta dele dessa lesão. Pela complexidade física que tem o Rodrigo Moledo, pela idade já avançada, ele é um jogador que tem 33 anos. Então, por conta disso, o Inter já espera que a recuperação do Rodrigo Moledo não seja tão simples assim. Não seja tão rápida assim. E não será. É bem possível que ele volte e sinta aqueles problemas que o Guerreiro sentiu, que o Bosquilha, em determinado momento, sentiu. Que é inchaço no joelho, dor no joelho. O Guerreiro, por exemplo, teve que fazer uma nova cirurgia para corrigir isso. E só agora ele está 100%. O Bosquilha não precisou disso, mas ainda sofre com algumas dores no joelho. Todos eles sofreram a mesma lesão de ruptura de ligamento cruzado no joelho. Então, o Inter tem muita cautela quando fala sobre o retorno do Rodrigo Moledo. Só que se trabalha com a perspectiva de que o Rodrigo Moledo volte a atuar em alto nível e esteja pronto, definitivamente pronto, na temporada de 2022. Esse é o prazo que é trabalhado para o Rodrigo Moledo. Ele deve voltar a trabalhar com bola nesse mês de setembro? Sim, mas em alto nível, recuperado de todos esses problemas externos que se pode ter, como dor e inchaço no joelho, se trabalha com o ano de 2022. Ele pode atuar em algum jogo nesse ano de 2021? É bem provável que atue, mas ainda assim vai haver essa insegurança, vai haver esse cuidado especial com o Rodrigo Moledo enquanto ele não tiver 100%. O outro ponto que eu trago aqui é que quando o Rodrigo Moledo voltar a jogar, hoje existe uma perspectiva muito maior de utilização do Rodrigo Moledo do que existia no início dessa temporada. Eu ouvi de diversas pessoas do Internacional, e eu relatei isso em determinado momento, que quando o Miguel Ángel Ramires era o técnico do Inter, a direção já sabia que o Rodrigo Moledo não seria utilizado, por uma questão de característica de jogo mesmo. A gente sabe o estilo de zagueiro que o Miguel Ángel Ramires gostava e gosta. Zagueiros que sabem sair jogando, zagueiros que tenham uma versatilidade um pouco maior. E o Rodrigo Moledo é aquele zagueiro mais zagueiro, zagueiro mais posicionado, zagueiro mais forte fisicamente. Não é o perfil de zagueiro que o Miguel Ángel Ramires gostava. E dentro dos bastidores do Beira Rio a gente ouvia isso. Cara, o Moledo tem ainda muito tempo de recuperação, mas é bem possível que ele volte e ele não jogue, por causa do Miguel. O Miguel não é um cara que gosta do tipo de característica do Rodrigo Moledo. E aí a direção do Inter cogitar para a possibilidade de negociar o Rodrigo Moledo ou fazer alguma coisa nesse sentido. Não é a perspectiva agora. Porque com o Diego Aguirre existe uma perspectiva maior do Rodrigo Moledo jogar. O Aguirre não chegou a trabalhar com o Rodrigo Moledo, mas o Aguirre já trabalhou com os zagueiros da mesma característica do Rodrigo Moledo, de características parecidas, como o Alô Costa, vocês lembram, no time de 2015. O Hernando, dá para dizer também, que era o zagueiro mais corpulento, mais forte fisicamente. Então hoje se tem uma ideia dentro do Beira Rio de que o Rodrigo Moledo seria melhor utilizado com o Diego Aguirre do que seria com o Miguel Ángel Ramires. E aquela possibilidade de negociação do Rodrigo Moledo é um pouco menos aventada. Mas ainda assim não é descartado. Por quê? O Rodrigo Moledo tem contrato até dezembro de 2022. E o Inter, no ano que vem, vai ter um número bom de zagueiros com bom nível. Cuesta, Bruno Mendes, Gabriel Mercado, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo. Além do Zé Gabriel. Que o Inter já não acredita mais tanto assim nesse jogador. São seis zagueiros. É bastante. É verdade que o Cuesta tem contrato até junho de 2022. E o Bruno Mendes até julho de 2022. Mas, no momento, o Inter tem perspectiva de ficar com esses dois jogadores. Vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada. Muito vai também depender do desempenho do Rodrigo Moledo e da utilização que ele deverá ter com o Diego Aguirre e que ele não teria com outro treinador. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, ativar as notificações. Vamos embora para mais uma semaninha aqui no Adupa, tá gente? Beijo.